Oi gente, tudo bom? Eu sou a Juliana Fernandes, e eu sou a Giovana Costa, e esse é o Identidade Team. Então gente, hoje a gente vai ensinar vocês a fazerem um ovo de Páscoa, é um ovo de Páscoa com óleo, imitando um Kinder Ovo. No final vai ficar bom, gente. Vai ficar muito gostoso. Os ovos estão muito caros, muito caros mesmo, e não tá dando pra comprar, e aí fazer em casa também é uma ótima solução. Muito barato, né? No final sai barato, compensa, você pode fazer a unidade presente. Isso é muito bom, e você pode mudar o recheio, fazer do jeito que você quer, você pode inventar o seu ovo. É. Então vamos lá? Vamos lá. A gente faz vem, 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 vem com a gente brincar. Uma lata de leite condensado, dois pacotes de óleo com quatro unidades cada, uma colher de manteiga ou margarina, 500 gramas de chocolate ao leite, 120 gramas de chocolate branco. E uma forma em formato de ovo de Páscoa. Aí você derrete o chocolate em banho-maria, ou no micro-ondas, tanto faz. E depois disso você vai temperar o chocolate. Daí você separa um pouquinho do chocolate que você ia derreter, e bota dentro do que já tá quente, e mistura até ele derreter. Aí ele já tá temperado. Bota na forma com a água de uma forma. Na forma geralmente tem a marquinha até onde você tem que botar o chocolate. Aí você bota ele no freezer e deixa lá por uns 20 minutos. Derrete o chocolate branco em banho-maria, e aí bota por cima do preto. Depois leva pro congelador de novo por uns 15, 20 minutos. Agora pro recheio você acrescenta a manteiga, e a lata inteira de leite condensado. Quando começar a borbulhar, você pode acrescentar o óleo. Desenforme o ovo da forma e acrescente o brigadeiro de óleo morno. E tá pronto. E tá fácil em casa, é super fácil, fica super gostosa. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, comentar aqui, compartilhar com os amigos, compartilhar com todo mundo. Ah, 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 ah.